Está valendo? Está gravando? Pode ir Ai, tem medo Foi louco, foi para o gol? Ah, mas foi muito fraco Conseguei Mentira, você deixou Não deixei, não Não deixei Misericórdia Eu deixou, porque você está escutando Ah, não acredito, só foi Então vai, então dá mais um Opa Está na mão Valeu Tchau